Olá, sou Elisabeth Martins, realizadora e jornalista brasileira, diretora do documentário My Name Is Now, um longa impregnado do Brasil de ontem e de hoje, estrelado pela grande cantora Elza Soares, que no longa incorpora a ancestralidade brasileira de forma musical, visceral, orgânica e bebovática. Convidamos vocês para a exibição no Festival de Cinema Brasileiro de Paris no sábado, 13 de abril, às 21h, na sala da Lenk, onde estarei presente, aguardando vocês para um bate-papo após a sessão. Um abraço e até breve!